Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, o seu professor de ciências. Eu vou falar com você hoje, aluno do oitavo ano do Ensino Fundamental, sobre energia renovável. Quais são os objetivos principais desta aula? Bom, eu gostaria que você, aluno, pudesse compreender o que é energia renovável, e que você possa reconhecer também os pontos positivos e negativos de cada fonte de energia renovável. Esse é um assunto muito interessante, é um assunto que está em ênfase no mundo inteiro e cujo todos os países do mundo, de uma maneira geral, têm buscado por alternativas de energia, uma vez que os tipos de energia que nós utilizamos atualmente, como é o caso do uso do petróleo, entre outros combustíveis fósseis, são recursos que não vão durar para sempre. Então, você ter recursos renováveis de energia é fundamental. Vamos entender isso. O que seria, então, essa energia renovável? As energias renováveis são oriundas ou originadas de uma fonte de energia que se renova de forma cíclica, espontaneamente ou por meio da intervenção humana. O que é isso, se renovar de forma cíclica? Vamos pensar aqui na água, por exemplo. Nós sabemos que existe o ciclo da água. Quando a gente fala em ciclo, a gente pensa numa forma cíclica, que sempre vai e volta para o mesmo lugar, não é verdade? A água evapora, forma as nuvens, aí você vai ter a chuva, a água volta de novo para os rios, lagos, depois evapora de novo. Está vendo que isso é uma trajetória cíclica, que fica indo e voltando para o mesmo lugar. Então, quando a gente fala em energia renovável, nós estamos falando de uma energia que é formada de forma cíclica. Ela está sempre se renovando. Vamos falar, então, de algumas fontes de energia renovável e que nós já temos usados aí pelo mundo afora, inclusive no Brasil. Energia solar. Bom, a energia solar é uma fonte proveniente da radiação do Sol. Para ela ser utilizada, nós precisamos de painéis ou placas fotovoltaicas e usinas heliotérmicas. Usinas heliotérmicas, esse nome hélio é porque é hélio, ele representa o Sol, tá? Quando você pensar em hélio, heliocentrismo, heliotérmicas, né? Toda vez que tiver esse termo hélio dentro da ciência, da biologia, você está falando que é algo relacionado ao Sol. Essas usinas, então, elas basicamente usam placas fotovoltaicas, só que em larga escala, né? Nós podemos ver algumas placas também em cima de algumas casas que já utilizam aí energia solar. Aqui nessa figura nós temos um exemplo aqui de uma grande placa fotovoltaica e essas placas são capazes de capturar essa radiação do Sol e transformar esse tipo de energia do Sol, energia luminosa ou energia térmica do Sol, transformar isso em energia elétrica. Bom, como muitas coisas na vida, não existem só vantagens ou só desvantagens. Nós temos vantagens e desvantagens para serem analisadas em todo tipo de fonte de energia. Vamos ver as vantagens da energia solar primeiro. Energia, entre aspas, inesgotável. Muito eficiente. E os painéis exigem pouca manutenção. Então, está aqui algumas vantagens da energia solar. Quando eu coloquei, entre aspas, energia inesgotável, é porque você tem que pensar que, do ponto de vista da existência do planeta Terra, seria inesgotável. Mas, do ponto de vista do Eterno, nós temos que pensar que o Sol, um dia, ele não vai ter mais energia para continuar queimando. Mas isso aí é coisa para 5 bilhões de anos para cima. Então, nós consideramos como um fonte de energia inesgotável. Muito eficiente. Agora, uma coisa interessante é que os painéis vão exigir pouca manutenção. Mas é importante saber também que esses painéis não são baratos de serem feitos. Vamos ver algumas desvantagens aqui. Além de que esses painéis, para produzir em grande escala, para fazer uma grande indústria de energia solar, ser caro a produção dele, depende também de variações climáticas. Então, dependendo da região do planeta que você se encontra, você não vai ter o Sol disponível todo o tempo. Além disso, algumas variações, como o surgimento de muitas nuvens, pode afetar a eficiência de captação da energia solar para transformá-la em energia elétrica. Ainda assim, vale lembrar que, no caso do Brasil, um país tropical como o nosso, é um tipo de energia bastante interessante, visto que nós somos iluminados pelo Sol com uma grande intensidade durante a maior parte do ano. Outra desvantagem. O armazenamento ainda é pouco eficiente. Então, as formas de armazenar essa energia, principalmente quando é à noite, que você não tem o Sol irradiando aquela região do planeta, você, então, precisa de armazenar o que foi produzido durante o dia. E ainda o armazenamento não é muito eficiente. Vamos ver mais um tipo de energia renovável. Energia eólica. Nossa, energia eólica, o que é isso? É um processo pelo qual os ventos são convertidos em energia cinética. Quando eu falo em energia cinética, é a energia do movimento, tá, gente? Quando você vê uma hélice girando, esse movimento está relacionado a um tipo de energia que nós chamamos de energia cinética. E isso ocorre a partir, então, a partir dela, então, é produzida eletricidade. Essa figura aqui mostra várias dessas hélices aqui, que elas vão capturar, né? O vento vai bater nelas, vai fazer com que elas girem, e ao girar, elas vão produzir essa energia cinética, que é a energia do movimento, e essa energia cinética vai ser convertida em energia elétrica. É um tipo de energia muito interessante também. Quais as vantagens dessa energia eólica? Bom, é uma energia limpa, diga-se de passagem, a energia solar também é uma energia limpa, também é uma energia eficiente, e também tem pouca manutenção. Então, é interessante, bastante interessante. Mas vamos ver as desvantagens da energia eólica. Desvantagens, vamos lá. Igual à energia solar, ainda existe uma certa dificuldade de armazenamento, e é necessário que haja armazenamento, principalmente por causa da inconstância dos ventos. Não venta forte o tempo inteiro, sem parar, durante dia e noite, todos os dias do ano. Não é assim que acontece. Então, existe uma inconstância dos ventos. Tanto é que esse tipo de energia, normalmente, esses captadores de energia do vento, esse captador de energia eólica, eles são colocados em regiões costeiras, próximas às praias, regiões litorâneas, onde recebem mais vento durante o dia. Então, são regiões estratégicas para se montar esse tipo de aparato mecânico aí. Outro problema aqui é a poluição sonora. Essas hélices, que ajudam a produzir a energia elétrica através da energia eólica, elas fazem muito barulho mesmo. E acidentes com pássaros. É muito comum acidentes com pássaros nessas regiões, porque quando essas hélices estão girando, muito rapidamente, os pássaros não veem essas hélices e passam, vão passar no meio da hélice e acabam sendo atingidos. Acontece realmente muitos acidentes com pássaros. Mas é uma alternativa interessante. Bom, falamos de energia solar, energia eólica, agora a energia hídrica. Hídrica, quando a gente pensa em hídrico, hidro, hidromassagem, hidroginástica, a gente está pensando em água. São coisas feitas utilizando água. Então, a energia hídrica é um tipo de energia obtida pela força do movimento das águas, dos rios, e é captada por usinas hidrelétricas. As famosas hidrelétricas, eu podia falar também em energia hidrelétrica, é comum também esse termo, e as hidrelétricas vão converter esse movimento das águas dos rios em energia elétrica. Temos aqui uma figura aqui de uma hidrelétrica. Essa água, então, ela vai passando aqui, né? Deixa eu mostrar rapidamente aqui. Essa água, à medida que ela passa aqui, ela vai fazer com que hélices que estão aqui, grandes, turbindas, nessa região ali, vão começar a girar por causa do movimento da água, que vão empurrar ela, e, ao girar, mais uma vez, como no caso da energia eólica, vai ter um movimento, então, dessas grandes turbinas, esse movimento vai gerar energia cinética, energia do movimento, né? E, ao girar, vai ser convertido, né? Através de equipamentos modernos, né? E mais específicos aqui, que eu não saberia detalhar, e vão ser transformados em energia elétrica. Bom, vamos ver aqui as vantagens da energia hídrica, que é o principal tipo de energia que nós utilizamos, né? Principalmente aqui no Brasil, que nós temos aí uma grande quantidade de recursos hídricos, né? Nós temos aí grandes rios, como o Rio São Francisco, o Rio Amazonas, grandes rios aí, que favorecem o Brasil a produzir energia elétrica dessa forma. Bom, é um processo eficiente, é um setor que já é bem desenvolvido, né? Isso deve ser levado em consideração. Não polui o ar. Vou destacar também aí, né? Que os outros dois que eu citei também, a energia eólica e a energia solar, também não estão envolvidos na poluição do ar. Existem várias vantagens das energias renováveis. Vamos ver quais seriam as desvantagens do uso de energia hídrica. Uma delas é o desvio de rios. E, certamente, o desvio de rios vai ter como consequência morte de fauna e flora. Morte de animais e plantas, né? E eu já tive a oportunidade de ir numa hidrelétrica que estava em construção, e eles fazem uma barragem muito grande para impedir o curso do rio. E aí, quando eles impedem o curso do rio, eles fazem toda a construção ali embaixo. E aí, quando eles soltam essa água de novo, essa água vai ser retida por essa barragem. E aí, você vai ter um desvio muito grande. Depois da barragem, a quantidade de água que chega, a princípio, é muito menor do que era antes. E você vai ter, então, um pouco de... você vai secar um pouco esse rio ali daquele caminho em diante, prejudicando animais e plantas. Esse é o problema da hidrelétrica aí. Apesar de ser um recurso natural, renovar. Energia de biomassa. Olha só, a gente está ficando cada vez mais moderno aqui. Estamos começando a falar de coisas que até não estão tão presentes no nosso cotidiano. Às vezes, não ouvimos falar tanto. Energia de biomassa. O que é isso? A biomassa, ela é toda matéria orgânica, não fóssil. O que é isso? Não vai incluir carvão mineral, petróleo, gás natural. Quando eu falo em matéria orgânica, não fóssil, eu estou falando de matéria proveniente de seres vivos, estou falando de pedaços de madeira, estou falando de restos de seres vivos, seja plantas ou sejam animais. Mas, em geral, a gente trabalha aqui com madeira, por exemplo. Quais as vantagens da energia de biomassa? Só explicando aqui o termo biomassa. Bio, toda vez que você ouvir falar em bio, pensa em biologia, que é estudo da vida. Bio, vida. Qualquer termo que tiver bio, provavelmente tem a ver com vida. Então, é a energia retirada da massa de organismos vivos. Qual a vantagem? Tem baixo custo. Isso é interessante. E tem baixa emissão de poluentes. Mas não quer dizer que é zero de emissão de poluentes, não. Uma parte dessa energia, inclusive, é produzida através da queima de madeira. Então, existe emissão de poluentes, mas é baixa, considerada baixa. Quais são as desvantagens? Também aqui nós temos uma dificuldade no armazenamento, mas não no armazenamento necessariamente da energia em si, mas dos sólidos. dos sólidos que vão ser queimados, né, para produzir essa energia. E também temos o problema de desmatamento, visto que boa parte dessa energia é produzida através da queima de troncos de árvores. Não acabou. Você achou que só existia isso de forma de energia renovável? Não. Temos também energia geotérmica. Ela é muito bacana. Preste atenção. É um tipo de energia obtida através do calor que se origina do interior do planeta. As fontes termais encontradas no Brasil são exemplos de água geotérmica. A gente já ouviu falar em caudas novas, né, que tem água quente e tal. Essa água, ela é aquecida pela energia que está lá no interior do planeta Terra. Sabemos, então, que o planeta Terra tem a crosta terrestre, que, para dentro, você tem um manto que já é mais quente até chegar no núcleo que teria as maiores temperaturas. E esse calor de dentro da Terra pode ser aproveitado para a produção de energia e é justamente isso de que se trata a energia geotérmica. Quais seriam as vantagens dessa energia geotérmica? Bom, elas independem de condições climáticas. Ah, então não importa se está chovendo, se não está, se a gente está no inverno, se está no verão, porque a fonte do calor não é o Sol, não é a parte externa da Terra, não é nada disso. A fonte do calor vem de dentro da Terra, vem do núcleo da Terra, vem do manto da Terra. Então, independente das mudanças climáticas, você vai continuar tendo aquele fornecimento ali de energia. É também o que nós chamaríamos de energia inesgotável, não é? As energias renováveis, em geral, são consideradas inesgotáveis. Mas eu vou destacar aqui mais uma vez que lembrando que isso depende do tempo de vida da Terra. A Terra tende a esfriar a cada ano que passa. É um processo natural, não é? uns bons milhares de anos. E quais seriam as desvantagens? Instalação de altíssimo custo. Não é uma instalação nada barata. Possibilidade de contaminação de custos de ar. Não é porque utiliza produtos tóxicos, não. É porque nas rochas que estão abaixo da crosta terrestre, na própria crosta terrestre, existem alguns minerais que, se forem entrar em contato com a água em grande quantidade, esses minerais vão tornar a água imprópria para consumo ou imprópria para o nosso uso. Então, quando você utiliza, você precisa de perfurar o solo para extrair energia ou usar a fonte de energia do solo, você tem que tomar muito cuidado para não deixar que aquela região que você está instalando a indústria entre em contato com custos de água para não contaminar com minerais ali do solo que, em grande quantidade, podem fazer mal para o meio ambiente. Energia maremotriz. Esse nome aqui, eu não sei se você já ouviu falar. Olha, é a produção de energia elétrica tanto pela aplicação de força das ondas do mar quanto pela pela força das marés. Aqui tem uma fotografia aqui mostrando basicamente esse aparelho enorme que está aqui de amarelo ele vai capturar o movimento das ondas do mar e aí através desse movimento mais uma vez gerando energia que nós chamamos de cinética essa energia do movimento então vai ser convertida em energia elétrica. É algo bastante moderno e bastante interessante o uso da energia maremotriz. Quais as vantagens? Baixo risco ambiental e tem manutenção barata. Então manter essa indústria aí de energia maremotriz não é difícil ter uma manutenção barata. Quais seriam as desvantagens? Apesar da manutenção ser barata para instalar ela é bastante caro. Isso acontece com muitos tipos de indústrias que são destinadas a produzir energia renovável. O custo da construção é alto mas a manutenção depois é barato a longo prazo vale a pena e depende de condições ambientais também depende dos ventos que vão criar mais ondas ou não enfim também depende de condições ambientais como é o caso da energia eólica da energia solar. Aí eu falei com vocês então vários tipos de processos de produção de energia utilizando energia renovável ou seja energia que vai sempre ser renovada naturalmente principalmente de forma natural e nós falamos então de energia solar produzida pelo sol energia eólica que vem dos ventos energia hídrica que utiliza a força dos rios energia geotérmica que utiliza o calor que vem do centro da terra energia de biomassa que utiliza troncos entre outros materiais originados de seres vivos que serão queimados para produzir energia e energia marémotriz que é uma energia advindo da força e do movimento das ondas e das marés é isso caso você tenha interesse e é um assunto bastante interessante está aí algumas referências bibliográficas para você aprofundar no assunto um pouquinho mais de referências para vocês no mais opa mais um pouquinho de referência não assuste no mais é isso que eu queria falar com vocês hoje desejo a vocês bons estudos tchau